as extensões são formas muito práticas de ampliar as funcionalidades nativas do seu browser favorito de adicionar funcionalidades úteis e de integrar com serviços diversos aí que existem na internet hoje nós vamos começar uma nova série para te mostrar algumas das melhores e mais interessantes extensões para navegadores que existem e como a ideia não é deixar ninguém de fora nós vamos falar de extensões que tem versões para o Chrome e para o Firefox também sendo que prodigias para Chrome funcionam basicamente em todos os outros browsers como é de Vivaldi Brave Opera e assim por diante então essa aqui é uma das regras precisa estar disponível em ambos os browsers e quando não estiver eu vou apresentar uma extensão que tem as mesmas funcionalidades e é uma alternativa em cada um dos browsers combinado hoje a Hosting vai nos ajudar a trazer esse conteúdo até vocês e olha o pessoal que oferta legal agora você tem direito a certificados SSL vitalícios para o seu site em planos de 48 meses que também inclui um domínio grátis e proteção contra ataques de Deus por apenas 10 reais e 99 centavos por mês você pode saber mais o link aqui na descrição e vamos começar a explorar essas extensões Será que você já conhece todas elas essa primeira extensão vai ajudar vocês com produtividade ela serve para vocês aberem vários links de uma única vez no caso do Google Chrome essa extensão se chama link clump no atalho Zinho dela aqui em cima você tem algumas opções para você configurar com por exemplo a cor do Selection Box e também a tecla de atalho que ele tá utilizando aqui no caso é a tecla Z como que funciona imagina que você quer abrir todos esses links aqui para ver todos esses vídeos de uma vez um após o outro ao invés de sair clicando em cada um deles você pode simplesmente segurar o Z pressionado desenhar um quadro aqui em cima dos links que você quer abrir que ele vai selecionar todos e aí ele vai fazer abertura aqui como você pode ver olha só no Firefox a extensão que faz basicamente a mesma coisa se chama Snap links Plus nessa extensão você não tem muitas configurações extras mas ela funciona de um de um jeito parecido só que ao invés de você pressionar Z você simplesmente clica com o botão direito do mouse e arrasta por cima dos links que você gostaria de selecionar você pode ver que ele abriu aqui todos eles em abas novas a próxima extensão é uma que eu uso literalmente todos os dias para fazer alguma coisa a extensão do Google Tradutor aqui para o Google Chrome a gente pode selecionar uma frase qualquer como por exemplo essa daqui repare que assim que você seleciona o texto ele mostra esse pop-up vizinho com o ícone do Google Tradutor se você clicar aqui ele consegue fazer a tradução diretamente você pode mudar o idioma aqui e também pode ouvir a tradução se você quiser se você quiser também ele vai ter esse ícone aqui na barra superior que permite que você veja a tradução que você abra diretamente ela no Google Tradutor para ir ter mais opções né Além disso essa extensão funciona como um atalho para você abrir o Google Tradutor a qualquer momento através desse link ou que você traduz a página por por completo clicando nele e clicando em traduzir a página para o Firefox a melhor opção que eu encontrei é o para o Google Tradutor infelizmente não existe a mesma extensão então não tem exatamente a mesma funcionalidade mas ela pode ajudar uma vez que você instale ela a gente pode selecionar aqui a mesma frase eu vou selecionar repara que não vai aparecer aquele pop-up vizinho mas se você clicar com o botão direito vai ter que o Google Translate e aí tem também a opção de ouvir a pronúncia traduzir a página inteira e traduzir automaticamente esse trecho eu vou selecionar aqui ele vai abrir diretamente aqui no Google Tradutor com todas as opções que você já conhece ele não parece tão bem integrado quanto a versão para Chrome mas mesmo assim pode ser bastante útil para você que prefere utilizar o Firefox a próxima extensão é uma que tem exatamente a mesma funcionalidade no Firefox e no Google Chrome chamada OneTab isso aqui é para você que tem muitas abas e você que tá fazendo uma pesquisa aqui a gente tem vários links como você pode ver a gente pode usar aquela ferramenta que vocês conheceram antes para abrir diversos Olha só que beleza a gente abriu aqui realmente muitos e aqui tá o ícone do OneTab quando a gente clica nele ele transforma todos os links abertos em uma única guia que vai ocupar muito menos memória e vai deixar as coisas mais organizadas permitindo que você descarte uma uma ou mesmo que você restaure todas essas guias em algum outro momento que for mais oportuno isso aqui aqui realmente pode te salvar muito tempo além de ser uma forma muito rápida de dar um uma limpada aí no visual da do seu navegador né para você conseguir se encontrar e aqui no Chrome para você ter uma ideia várias abas abertas um clique e o funcionamento é exatamente o mesmo outra extensão muito legal que você encontra tanto no Chrome quanto no Firefox é o Enhancer for YouTube funciona exatamente da mesma forma nos dois browsers eu abri um dos vídeos recentes do YouTube aqui no canal e você pode reparar que existem várias opções abaixo aqui é do vídeo que você pode utilizar que são provenientes dessa extensão aqui inclusive ela tem várias coisas que você pode customizar também um modo Dark personalizado repara que aqui ó em vez de estar com um HD em vermelho né que é o padrão do YouTube tá em azul é uma coisa que você pode mudar aqui além de outras coisas você pode configurar atalhos no teclado você pode também exibir e ocultar alguns desses ícones que ficam embaixo do vídeo você pode bloquear anúncios do YouTube e adicionar alguns canais em exceção por exemplo se você quer bloquear anúncios YouTube em geral mas tem alguns canais que você gosta e gostaria de continuar apoiando através de anúncios é só você adicionar exceção aqui por exemplo se for usar dá para fazer escondiolino sem agradecido além de você definir alguns outros padrões por exemplo todo o vídeo já vai começar na resolução 1080p não vai esperar o YouTube fazer aquele processamento para analisar a velocidade da sua internet esse tipo de coisa aqui embaixo você tem a opção de repetir o vídeo em loop você tem a opção de amplificar o volume às vezes você tá utilizando uma caixa de som fã de ouvido com som baixo ou youtuber gravou o vídeo com som mais baixo e você quer dar uma amplificada você também pode adicionar esse canal a lista de exceções diretamente aqui que é justamente aquela de receber anúncios você também pode ativar que a opção de remover anúncios também alterar a visibilidade das telas de encerramento né que eles aqueles quadradinhos que aparecem nos vídeos no final entre várias outras coisas como expandir aqui o vídeo enfim são vários controles que você tem extras por aqui incluindo a velocidade tem até uma opção para você fazer uma captura de tela fazendo a captura de tela ele tira um frame do vídeo ele especificamente de onde você tiver uma ferramenta que pode ser bem útil e tem até uma ferramenta de filtros aqui que você pode utilizar em algum momento talvez se você acha que precisa de mais contraste se você acha que precisa de mais saturação se você acha que de repente ver o vídeo então o sépia vai ser mais engraçado vai ser mais interessante você tem um monte de opções aqui para configurar e como eu disse exatamente a mesma extensão e mesmo os recursos aqui no Firefox a próxima sua extensão tem o exato mesmo funcionamento em todos os navegadores inclusive tem até aqui para o Safari né que geralmente não acontece mas você tem aqui para o Chrome para o Ed para o Firefox e para basicamente qualquer browser baseado em Chrome o que é o Dark reader ele é uma extensão que deixa tudo em Dark Mode algum site esse tipo o nosso próprio blog tem a opção de Dark Mode aqui para você ligar e desligar mas se não tivesse você poderia utilizar aqui o Dark reader para isso é só a gente ativar e aí olha só ele ativa independentemente do site ter ou não esse suporte Olha só como é que fica o site da Wikipedia com Dark reader ativado você pode aumentar o contraste você pode colocar tons de Sep aqui do jeito que ficar mais agradável para os seus olhos fazerem a leitura e aqui no Chrome o ícone é o mesmo a funcionalidade a mesma como você pode ver funciona exatamente do mesmo jeito e as próximas extensões da minha lista aqui são gerenciadores de download no Firefox eu acho que não tem nenhum melhor do que o dá um demo para fins de demonstração digamos que você queira baixar alguma distribuição Linux ou qualquer arquivo da internet vai em cima do link do que você gostaria de baixar clica com o botão direito você vai encontrar a opção da ordem o tem várias opções diferentes aqui e no caso aqui se eu fosse querer fazer o download da ISO eu selecionaria essa opção e aí ele vai puxar aqui o link tal eu posso clicar em download e aí ele vai abrir essa sessão ele é extremamente eficiente super rápido e tal vou pausar aqui permite esse tipo de coisa também mas se você vir aqui nesse mesmo lugar em vez de na opção que salvar o link com o download é mal você vir aqui então da mol diretamente Olha só que loucura ele analisou o site com todos os links que ele encontrou e aqui a gente tem partes de mídia por exemplo que ele consegue baixar então ele consegue baixar todos os elementos do site se você quiser basta você selecionar antes o que você gostaria no caso aqui ó para baixar as ISOs específicas do papel é se eu precisaria selecionar os links de ISO né no caso posso baixar as três que eles têm com o driver da NVIDIA com drive da MDI da Intel e para Raspberry Pi de uma única vez se eu quiser ele adicionou todos eles realmente ele é bem legal e bem eficiente eu nunca encontrei uma solução tão legal contra o down de mão para o Google Chrome mas um dos legais que tem aqui é o Crono esse gerenciador de download ele é integrado com o próprio navegador então a partir do momento que você começar a utilizar ele ele vai gerenciar os downloads para você eu tô aqui no site do Linux Mint então digamos que eu queira baixar o mais o dele vou clicar nesse link aqui para fazer o download e repara que ele deu uma notificação Zinha aqui em cima então ao invés de você gerenciar os seus downloads lá no control J né na seção de downloads agora o control J vai abrir o crono e aqui você tem várias opções ele organiza os seus arquivos aqui em imagens vídeos áudios para manter a sua organização com facilidade de fato tem formas diferentes de você visualizar os arquivos de você organizar esses arquivos você pode pausar os downloads e recomeçar eles também de onde você parou além de ter mais algumas opções aqui a com filtros com a interface entre outras coisas outra extensão que eu gosto muito e utiliza muito tempo é o Grammarly ele é um serviço na verdade que você pode se cadastrar aqui tá ele tem planos pagos mas você pode utilizar de forma um pouco mais limitada sem conta nenhuma inclusive que é o que eu tô utilizando aqui aqui a gente tem uma demo do Grammarly se você como eu se comunica muito inglês precisa escrever coisas em inglês falar com pessoas nesse idioma e você não é um falante nativo mesmo que você seja na realidade pode ser que você tem alguns problemas de pontuação ou erre algumas palavras ou escreva os textos de uma forma que fique talvez não muito compreensível ou às vezes até soe ofensivo sem querer né o Grammarly consegue fazer uma análise de tudo isso de fazer sugestões como escrevo muito no Google Docs por exemplo ele acaba funcionando muito bem por lá também e aí aqui ele vai te mostrar sublinhando alguns textos que ele acha acredita que esteja errado por exemplo me espera está faltando um s aqui ele vai corrigir mas ele não corrige só gramaticalmente ele corrige contextualmente por exemplo aqui ó nesse caso ele tá dizendo que as linhas azuis significam que um problema de clareza foi detectado pelo Grammarly mas foi escrito dessa forma forma né Clarity issue has been spotted by Grammarly quando na verdade poderia ser escrito em active voice em voz ativa ao invés de voz passiva dessa forma então ficaria Blue Underlines in Grammarly has spotted a Clarity issue fica mais direto né digamos assim enfim esse aqui é o Grammarly é um aplicativo um software é um serviço que eu gosto bastante e tem aí para os dois navegadores funciona exatamente da mesma forma nos dois uma das coisas mais legais que navegadores tem são os temas que podem trazer bastante personalidade sei que isso é algo absolutamente pessoal mas só para dizer que eu mostrei uma coisa diferente aqui eu gostaria de mostrar dois temas que eu particularmente gosto por causa das cores e da temática o tema Galáxia para o Firefox inclusive em geral eu acho que temas no Firefox são muito mais bonitos Olha só como é que ele fica aqui a barra superior com essa transparência bem legal bem legal mesmo muda as cores aqui do menu um pouquinho também e no Chrome eu gostei muito desse ride the wave você vai ver como é que fica fica semelhante em cores pelo menos azulado aqui e tal tem esse design aqui um pouco diferente eu realmente achei ele bem bonito também se você curtiu os links estão aí na descrição para você aproveitar agora chegou a sua vez de participar se você curtiu o novo quadro aqui do canal não esquece de deixar o seu like mas acima de tudo comenta aqui embaixo qual foi a extensão que você curtiu mais e se tinha alguma que você não conhecia ainda você conhece alguma extensão bacana que não tá nessa lista qual você incluiria numa próxima lista coloca aqui embaixo também se você curtiu esse vídeo provavelmente você também vai curtir o vídeo com 12 sites úteis que pouca gente conhece e essa lista de aplicativos aqui para você utilizar no seu computador que são bem legais também pensando bem talvez a gente devesse voltar com o nosso quadro com listas de apps para smartphones o que que você acha da ideia até a próxima falou